A CIDADE NO BRASIL Quando a minha filha, que andava no Ruzeral, a correr na brincadeira, se pôs a gritar. Vem gente! Vem gente! Não partia, mas era um grande acontecimento. Estávamos na aldeia mais longínqua e mais ignorada do reino, onde nada acontecia. Ninguém chegava, ninguém partia. É um homem a cavalo! Disse a minha mulher, que veio a correr da cozinha. Levantei-me num repinto. E vi uma nuvem de poeira a caminhar na minha direção. Que soldado rei! Que soldado rei! Disse a minha filha, que vê muito bem ao Luz. A CIDADE NO BRASIL